Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal, Sala de Jogos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. Enquanto a gente dá aquela passeada aqui por dentro do Vale do Fulano, queria falar pra vocês, né, eu tava pensando nesse vídeo, pessoal, da gente construir o nosso aeroporto de carga. Eu acho que já chegou a hora, né, aliás, já passou até da hora da gente ter ele. Pode ser que a gente fique com um pouco de trânsito ali na região, então a gente vai fazer alguns testes. Pra ver como que isso fica, né. Acho que a gente já tá com quase 140 mil habitantes, nossas indústrias estão muito boas ali, só que a gente não tá fazendo tanta grana, muito por conta, eu acho, de exportação também. A gente precisa exportar mais e exportar com avião de carga, acho que vai dar uma graninha boa pra gente. A gente tá aqui, né, andando pelos nossos bairros. Esse bairro aqui, né, que ficou um pouquinho negligenciado por nós, por mim, na verdade, né. Essa parte, essa, mas no futuro aí a gente vai dar uma ajustada. E eu quero ajustar também esse nosso bairro, né, porque ele tem um potencial pra ficar bonito, mas no momento ele tá meio estranho. A gente tá com bastante um saldo bancário aqui que, né, tá difícil de reverter. A gente tinha mais de 22 milhões em conta, tá caindo bem. Nesse momento a gente tem vários eventos, né, como eu tinha dito no vídeo anterior. Tá rolando agora uma corridinha aqui, né, infelizmente não dá pra ver ninguém correndo. Mas tá rolando, ó, a galera tá aqui na porta. Como vocês podem ver, né, todo mundo de roxo ali, vindo assistir os Alligators. Então de roxo porque o evento é esse roxo, né, por isso que eles ficam assim. Depois a gente vai ter aqui, ó, logo mais, já tá até uma galera esperando. Vai começar algum showzinho ali. Vamos clicar nesse cara aqui, no Stephen. Aí vai começar o show, tá rolando já, né, já tem um carinha ali como a Gibson. fazendo o seu show, show do Nestor. E depois, né, no mesmo horário, mais ou menos, desse show aqui, o Nestor deve estar abrindo, imagino eu, pra alguma outra banda. Mas a galera tá chegando aqui em peso. O que é bem legal também. E depois a gente vai vir aqui, ó, no estádio de beisebol, a gente vai ter um joguinho também. Galera chegando. Aqui no beisebol parque, né, que ele tá num local bem bonito também. Então vamos lá, chega de enrolação, vamos pro nosso vídeo. A gente vai fazer, então, o nosso... Nosso aeroporto de carga. A área que eu escolhi pra gente colocar é uma área que ela precisa ter conexão rápida com rodovia e tudo mais. Mas a gente tem, aqui no aeroporto de Matheus Kleve, a gente tem essa área aqui, né, que a gente tem esse armazém aqui que a gente tá armazenando produtos únicos. Aqui estão, que tá lotado. Ou seja, tem 400 toneladas aqui paradas, basicamente, né. Então a gente poderia exportar isso aqui. Seria legal se a gente conseguisse escolher, né, desse armazém eu quero exportar, desse outro armazém eu quero abastecer o mercado interno. Mas como não tem, a gente vai tentar aqui, vamos ver se vai funcionar. O aeroporto de carga, eu quero colocar esse aqui, ó, que é o centro do aeroporto de carga. Esse centro, eu acho ele legal, a gente vai poder até mudar a posição dele, porque os nossos trens vão passar exatamente por ele. Então eu pensei em colocar do outro lado ali. A gente vai ter uma entrada e saída, e aí as entradas e saídas vão ficar aqui por cima. E aqui por cima a gente passa a nossa ferrovia. Acho que vai ser interessante, né, então a pista vai ficar pro lado de cá. Não dá pra eu virar aqui, mas a gente vai colocar em breve, e aí vocês vão ver como que vai ficar. Mas esse espaço é um espaço exato pro nosso aeroporto. Nem que a gente tenha que fazer um ou uma outra mexida nessa nossa linha aqui de trem, né. Talvez a gente tenha que passar um pouquinho mais por aqui, e deixar essa área um pouco mais reta. Mas, vamos lá então. Vou deixar rolando uma timelapse, que aí eu faço com calma também. Tenho feito poucas timelapses, né, não sei o que vocês acham, se vocês preferem. Ou se vocês gostam mais de quando eu construo e tal. Então deixem aí nos comentários. De qualquer forma, vou fazendo aqui, e aí a gente já volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se a gente passa por aqui, vamos subir aqui, qualquer coisa a gente dá uma remanejada na nossa ciclovia aqui, porque ficou bem... Ah, mas aqui deu, beleza. Acho que ficou um ninho de rato aqui, como vocês podem ver, mas eu acho que dessa forma a gente conecta, a gente está integrado totalmente na nossa malha ferroviária aqui. Essa tênia que a gente passa por aqui, ela poderia até vir mais aqui, e aqui também a gente vai precisar fazer um murinho de arrimo para dar uma proteção a essa parte. Ou então a gente faz uma terraplanagem aqui, só visando esse terreno. Vamos ver se a gente consegue, e a gente vê como que ele fica. Se a gente der uma caidinha aqui, acho que fica até melhor. Beleza, só esse trecho aqui que ficou dessa forma, e aqui a gente pode usar aqueles nossos muros e tal, para dar uma proteçãozinha aqui, porque eu acho que não fica muito legal, mas aqui ficou de boa. Até aqui a gente consegue até diminuir um pouquinho a altura, mas eu acho que está bem alinhado. Eu tentei deixar de um jeito bem suave aqui, então está uma subida bem tranquila. Vamos ver como que vai ficar esse trânsito aqui, assim que o jogo entender que isso aqui é um aeroporto de carga. Já está chegando, transportando carga aqui, lá de Rock Valley. O ideal é que saia por trem, que não saia por carga. Vamos acompanhar. Outro ajuste que eu fiz também, e aí eu não sei se vai dar certo, a gente usa o mod aqui, que é o More Effective Transfer Match. Eu coloquei uma função experimental, para ele importar e exportar, preferi usar avião, navio ou trem, ao invés da nossa rodovia. Então vamos ver se isso vai dar certo, talvez com isso a gente diminua o fluxo de veículos aqui na nossa rodovia. Mas eu acho que ficou um jeito bem interessante aqui de a gente fechar essa área, porque essa área aqui, ela estava bem ocupada, não bem ocupada, mas ela tinha um vazio aqui. Acho que dessa forma a gente ocupou bem. Aqui a gente pode depois ter uns armazéns, alguma coisa desse jeito. E eu usei os Kais aqui da DLC, né? Da DLC Transit Stations e da Kais e Peers lá. Peers e alguma coisa, né? Então eu coloquei, elas são bem legais, porque tem essa passarela aqui, eu não vi ninguém andando ainda. Mas acho que ficou legal. Infelizmente acaba passando aqui pelo meio da nossa ferrovia, mas é só um jogo, né pessoal? Outra coisa que eu quero fazer por aqui é passar um cimentinho aqui nessa área, que aí vai ficar tudo mais bem integrado, beleza. Queria fazer isso aqui e desse outro lado também. Beleza, tá feito aqui então. Eu passei aqueles caminhos e tal, né? Como vocês estão vendo, ó, tá chegando bastante avião. Espero que saiam alguns também pra exportar produto, que é o que a gente quer. E até agora, nossa grana não tá meio apertada. Lembrando, né? Esse é um aeroporto que chega menos passageiros por conta do nosso aeroporto maior, que fica pra esse outro lado. Aqui sim, chega, ó, 1.339. É uma pena que a gente não consegue controlar a quantidade de passageiros desse e desse outro, né? Um fica zerado, o outro fica com um monte. Aqui a gente tem também o nosso clube de aviação do Matheus Cleve aqui. Então tá funcionando, né? Ó, tão saindo os caminhõezinhos. A gente fez, né? Um sentido aqui, ó, que a rua vem por aqui e volta por aqui. Então acho que ficou... Fica bem interessante. Se a gente ver que tá meio confuso e tal, a gente dá uma olhada e dá uma mexida. Mas a princípio tá funcionando, os caminhõezinhos estão saindo, tá chegando avião. Eu só espero que saia, mas eu acho que é um tempo até o jogo entender também que essa nossa estação aqui de trem de carga tá funcionando. Eu só quero dar uma olhada se de fato ela está mesmo, né? Mas, ó, tá assim, ó, tá chegando um trenzinho aqui, ó. Esse trem já vai vir aqui. Ele tá transportando aqui pro nosso centro de aeroporto. Ou seja, a gente vai exportar alguns produtos, o que vai ser bem interessante pra gente. Provavelmente aqui a gente faça algumas outras coisas, coloque algumas árvores, né? Deixar de um jeito um pouco melhor, assim como está aqui. Aqui a gente tá sentindo falta de algum produto. Que são produtos animais aqui da nossa fazenda. A gente tem produtos animais aqui. Acho que aqui não, né? Aqui a gente só faz... Ah, aqui a gente tem, ó, produtos animais a gente tem bastante. É, aqui a gente tem bastante produtos animais. Falta o pessoal vir pegar aqui. A gente tem essa estação de carga pro lado de cá, que deve abastecer essa rapaziada. Outra coisa que a gente poderia ter é uma estação de carga aqui, né? Mas aqui é uma linha que é mais de passageiros mesmo. Então a gente vai deixar dessa forma. Pro jogo rodar bem. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no nosso trânsito. A gente tá com 82%. Horário de pico aqui num domingo, né? Quando a galera sai lá pra passear, pra curtir. Tá acabando alguns eventos. Tá acabando o show aqui. Que tá rolando, né? O show do Nestor. Ainda é o show do Nestor. O Nestor tá tocando bem aqui. A gente tá com um orçamento de segurança alto. A gente pode até dar uma diminuída aqui. Deixar com uns 800. A gente tá aqui em 3 já, né? Os ingressos caros e tal. A gente ganhou 318 aqui com o show do Nestor. Shows anteriores, né? Agora tá rolando o show dele. Quase mil pessoas aqui. O que é muito bom. E a gente tá tendo também um evento de beisebol aqui, rolando. Espero que a gente ganhe uma boa grana aqui. A gente teve no de atletismo, que fica por aqui. A gente perdeu, infelizmente. Ganhamos 133 mil. A gente vai subir aqui o valor. O valor dos ingressos vão ficar um pouquinho mais caro. Tem que fazer valer aqui, né, pessoal? Pra gente, já que a gente tá perdendo. Pelo menos que a gente ganhe um pouquinho mais de grana aí. Agora, 33 mil positivo. A gente é muito dependente da nossa indústria. E tá sendo noite aqui logo mais, né? O avião tá decolando. Tá decolando esse avião. Vamos ver. Ele tá transportando carga lá pra Zaraf. Infelizmente, ele não tá indo lotado. Mas, a princípio, eu acho que funcionou. Eu acho que faltava mesmo um aeroporto de carga pra gente. E essa é uma boa região pra gente colocar, né? Porque era um espaço vazio aqui. A gente ainda tem aqui, ó, nosso jardim aeroporto. Onde a gente pode ter alguns comércios, algumas residências. Mas eu queria aproveitar, então, pra esse vídeo não ficar muito curto. A gente teve uma timelapse um pouquinho mais longa. Queria aproveitar pra gente começar a dar um planejamento melhor a essa nossa área de cá, né? Aqui a gente tem alguns comércios. Esses comércios, né? A gente acabou colocando. Eu acho que foi tudo meio que na mão. Eu vou colocar uns aqui. Deixar rolar pra gente ver o que acontece. Essa área aqui, ela tá bem estranha, né? Nesse morro. Infelizmente, construir aqui em morro é bem complicado. A gente tem um cineminha aqui. Que é uma área que a gente poderia dar uma melhorada, né? Eu não sei exatamente o que a gente poderia fazer nesse cinema. Eu nem sei se a entrada dele é por aqui mesmo, tá certo? Ele tá só meio oculto ali. Aqui a gente tem um depósito de manutenção de estrada, uma pracinha. E é só, né? Deixa eu ver se a gente tem alguma construção aqui que a gente consiga colocar. Eu tô pensando em aproveitar esse espaço aqui e fazer uma espécie de parque, né? Aí a galera poderia atravessar aqui de um lado pro outro também. É uma ideia aqui pra gente fazer. A gente tem esse outro lado aqui também, né? Que a gente acabou não evoluindo muito. A gente colocou um monte dessas praças. E foi só também, né? A gente não fez os caminhos aqui, ó. Pra galera andar aqui de um lado pro outro. Vamos aproveitar e fazer. Fazer um caminhozinho por aqui, ó. Pra quem quiser vir direto pra cá. Aí a gente usa o Anark. E o pessoal pode passar aqui pela... Pelo parque mesmo. Aqui fica uma pontezinha. Aqui também a gente pode fazer. Aí a gente vai delimitando um pouquinho esse lugar também. Que aí a gente incentiva também os pedestres a caminharem um pouco mais. E esse é um bairro que ficou meio largado, né? E ele tá bem no morro aqui. Então ele é um bairro meio complicado pra... Pra se construir. Pelo menos as casinhas estão todas juntas ali. Algumas, né? Tem outras que não estão. Que tem uns espaços e tal. E são quadras bem grandes, né? Essa quadra aqui, por exemplo, tem um metrozinho aqui, ó. O que a gente podia fazer? A gente podia destruir essa casa e essa. Tirar o zoneamento aqui. E aí passar um caminho também. Pra galera conseguir chegar mais fácil aqui nesse metrô. Esse metrô tá bem no meio ali. Então é importante a gente colocar dessa forma. Eu não sei se eu passo aqui, ó. Umas residências pra ver o que acontece. Vamos passar e ver, né? Não custa nada. E vamos ver como que tá o valor aqui do terreno dessa galera. Felicidade. Tá todo mundo feliz aqui. O valor do terreno até que tá relativamente alto. Principalmente nesse miolo aqui. Eles têm muito transporte, né? Eles têm ônibus, têm metrô. E têm as ciclovias por aqui. Têm passagens também, né? De pedestres de um lado pro outro. Então é um bairro que até que funciona. Vamos esperar pra ver como que vai ficar isso aqui. Mas essa área aqui, então, a gente poderia fazer um parquezinho. Eu vou mudar esse aqui de lugar. A gente pode colocar pro lado de cá. E aqui, então, a gente faz um parque. Eu acho que vai ficar mais interessante do que não ter nada, na verdade, né? Como tá dessa forma. E aqui, eu não sei se a gente consegue colocar mais um desse. Vamos copiar e colar esse aqui. E eu acho que até que cabe mais um aqui nesse espaço. Beleza, cobre. O pessoal curtiu. A gente poderia pôr um parque normal. Então, vamos vir aqui. Pegar um desses parques. E a gente faz nessa área aqui. Ele poderia ser até um parque que viesse pro outro lado. E assim, a gente ia garantir também que esse outro lado, o Parque Assis, tivesse um pouquinho de... Um pouquinho de lazer aqui pra eles. Vamos colocar nessa área aqui. Parque Pôr do Sol. Beleza, a gente tá bem no Pôr do Sol mesmo. Vamos colocar nossas entradas. Vai ser um parque municipal. E a gente faz uma passagemzinha ali. Pro pessoal também atravessar. Colocar um portão lateral aqui. Outro aqui. E outro, acho que aqui tá bom. A gente até poderia colocar, né? De um lado pro outro aqui. Que aí a gente ganharia até uma graninha extra. Mas eu vou deixar dessa forma. Só que talvez a gente não consiga colocar umas coisas muito grandes aqui. Por conta do terreno. Mas o que der, a gente vai colocar. Nessa área aqui, acho que a gente até consegue colocar umas pracinhas. Essa aqui que não dá, né? Que fica muito estranha. Mas aqui a gente já tem uma atratividade 280. Acho que dá pra colocar mais, né? Eu gosto dessas construcõezinhas aqui. Desses coretos. É bem de interior mesmo. No meio da praça e tal. Já foi aqui pra 406. E é bom que a gente ocupa também um pouquinho de espaço. Tá ficando noite. Aqui a gente tá quase chegando nos 140 mil habitantes. A gente poderia aqui então fazer... Uma decoraçãozinha. Passar aquele nosso pier aqui por trás. Dar aquela protegida. Vamos aproveitar então. E pegar, né? Eu sou uma das pessoas que acho que mais usa esses... Esses cais aqui que eles fizeram, né? Esses cais urbanos aqui. Aqui até ficaria legal um desses com escada. Não sei se vai dar muito certo. Mas vamos tentar usar. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esse bairro até que ele é simpático. A gente só precisa dar uma melhorada. Usar aquele movit que eu falo para vocês. Usar bastante o movit. Juntar esses prédios aqui. E no final das contas eles são bem agradáveis. Essa minha ideia aqui nessa praça é uma coisa um pouquinho mais soviética. Digamos assim, uma praça um pouquinho mais cimentada. Bem em frente a uns prédios mais tradicionais e tal. Sem muito luxo também. Mas eu acho legal uma coisa um pouco mais cimentada, um brutalismo e tal. Mesmo que essas construções aqui sejam uma outra parte ali da Europa. De qualquer forma, né? Tá feito o nosso aeroporto. Eu acho que tá rolando bem aqui. A noite é legal, né? Porque aí agora, ó. Não fica mais aquele espaço em branco aqui. Fica uma coisa bem mais legal. Depois ainda tô pensando em o que ocupar. O que fazer nessa área aqui. E nessa outra área. Eu vou pensar direitinho. Mas a nossa cidade à noite tá ficando bem bonita, né? Aqui é um monte de... Uma confusão ali. Tem aqui os nossos prédios altos. Tem a nossa parte aqui das nossas... Dos nossos lagos artificiais. Que eu também preciso fazer nos próximos vídeos. A gente vai fazer essa área. Decorar essa parte aqui. E essa estação de trem de carga, ó. Tá funcionando bem, hein? Porque tem bastante caminhão aqui. Eles estão entregando produtos agrícolas. Pro lado de cá, né? Tá meio longe aqui. Mas dá pra ele vir, né? Dá pra encarar ali o Eurotruck Simulator. E vir pro lado de cá. Mas de qualquer forma, a gente precisa olhar bem a nossa receita. Porque aqui, ó. Tá com 130, 120 mil negativos. Nossa receita tá caindo muito. Se a gente for vir aqui nas nossas estatísticas. Mudança populacional. A gente não para de crescer. Empregabilidade, ó. 100%. A gente tem... Ou se a gente tá com todo mundo empregado. Empregos disponíveis. A gente também, ó. Tá com mais de 80 mil empregos disponíveis. Nível de educação. Deu uma caidinha aqui. Tá 1,9. Eu acho que 3, se não me engano, é o máximo. Estudantes. Tá subindo muito. Turista. Deu uma boa caída. Pode ser por isso, né? A gente também é bem dependente do turismo. A gente já teve quase 3 mil turistas. Agora estamos com 2 mil só. É... Renda de impostos, né? Ele sobe muito e cai, ó. Fica... Né? A gente chega até 100 mil aqui de turismo. E aí cai de repente. Por isso que a gente tem essa queda aqui na receita também. Mas o que eu ia falar era, ó. Impostos a gente consegue bastante imposto. Valor da cidade tá lá nos 70 milhões. O orçamento, né? A gente também vem subindo. Só que o tesouro vem caindo muito. A gente já chegou a ter aqui, ó. Quase 40 milhões. Quase não, né? Quase mais de 30 milhões de grana. E agora a gente caiu pela metade. Vem caindo muito. Aqui principalmente caiu, né? Eu não lembro o que a gente fez no jogo. Eu não sei se foi atualização de algum mod. Alguma coisa aconteceu pra gente perder essa caída gigantesca aqui de tesouro da cidade. A gente tá gastando muito também, né? A gente não pode se esquecer disso. Se a gente for vir aqui no nosso balanço comercial. Deixei o imposto em 11, que é o máximo, assim, que dá pra colocar. Mas eu diminui bastante, por exemplo, em trem. Em navio, em avião. A gente gasta muito com trem. 42 milhões. Mesmo assim é muito, né? Porque a gente tem muito trem. Nosso transporte por metrô e trem é bem alto. E aqui a gente, a educação tá tudo na média. 90% estradas também. Mas uma das coisas que a gente gasta muito também é com essas construções especiais. E eles não trazem tanto resultado, se a gente for vendo. A gente gasta 75 milhões. Aqui a gente precisa melhorar, né? Precisa... Poderia dar pra gastar menos, mas aí a gente teria que tirar aquelas construções. E outra coisa que a gente gasta muito aqui é com parques e praças. Eu vou até deixar com 60 milhões. Ver quanto isso vai impactar. Eu acho que não vai impactar tanto assim. De qualquer forma, a gente precisa colocar táxi, que a gente ainda não colocou. E uma das coisas que vocês falaram também aí nos comentários, como sugestão, pra atrair mais alunos pro lado de cá, seria passar aqui... Vamos conceder uma bolsa aqui. Seria passar a educação universal. Porque nesse campus a gente não teria nenhuma receita. A gente gasta muito pouco. E a gente ganha muito pouco. 2 mil só. Então eu vou colocar... Porque população educada é população que gera mais renda pra gente também. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos deixar ali como educação universal pra ver se a gente consegue mais pessoas de um nível mais alto de educação, né? A gente pode ver aqui, ó. A gente tem 44% de altamente instruídos. A gente vai tentar subir, né? Ter mais pessoas instruídas. Pra ver se a gente consegue também elevar um pouquinho a nossa receita. Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Com a vista aqui do nosso pôr do sol aqui, já tá bem noite. Eu me despeço, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês puderem deixar um like, se inscrever no canal que ajuda bastante. E a gente se vê na próxima. Deixo vocês com algumas imagens aqui do Vale do Fulano. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri